A paz do Senhor Jesus, minhas amadas e amados irmãos, e para hoje vamos celebrar a vida, o amor, o perdão, a paz. Vamos celebrar sim a presença de Deus em cada momento e o agradecermos pelo dom da vida, pelo ar que respiramos e pelo privilégio de podermos celebrar mais um Natal. Que neste Natal nosso maior presente seja a presença de Jesus em nossas vidas, nos trazendo paz, saúde, alegrias e bênçãos. Que sejamos semeadores de esperança, fazendo florescer em cada coração a fé, gratidão e o amor ao próximo. Eu e minha família desejamos para você e sua família muita paz, amor e que Jesus Cristo seja o convidado de honra na sua casa, na sua vida, no seu coração, hoje e para sempre. Amém, meus irmãos? Um grande abraço e boas festas.